Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vim com uma receitinha maravilhosa pra vocês poderem fazer aí no dia dos pais. É esse peixe delicioso e muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem dessa receitinha de hoje. Bora pro vídeo! Vou começar temperando o peixe. Aqui, gente, eu tenho 1 kg de filé de pescada. Eu cortei assim, ó, em postazinhas, né, pra poder ficar melhor na travessa. Vocês podem comprar também tilápia, né, ou até o filé de pescada também, que é um peixe muito gostoso. Merluza, filé de merluza. E pode utilizar também as postas, tá? As postas de peixe também dá certo pra essa receita. Aí agora eu vou temperar com alho, 3 dentes de alho. Ficar bem temperadinho. É uma receita muito fácil, pimenta do reino a gosto. É uma receita fácil e rápida também, de preparo. Então não tem trabalho. Sal a gosto. O sal, gente, coloca aí a quantidade que cada um gosta, tá bom? E aí dá certo. Tem gente que gosta muito, tem gente que gosta pouco. Mas o sal que vai levantar todo o sabor da receita, né? Senão fica aquele negócio soço, sem gosto, que é o sal que levanta. Vou adicionar também uma colher de chá de páprica defumada. Agora eu vou misturar bem. Vou misturar esfregando os temperos assim no peixe. Aí ele vai ficar uma delícia, gente. É um peixinho muito gostoso. E fácil de fazer também. Ó, vai esfregando bem. Se quiser pode pôr limão, tá? Ó, esfrega. Ó, pessoal, já terminei de esfregar bem o tempero aqui. Aí agora, gente, eu vou deixar aqui pegando o sabor enquanto eu vou cortar a cebola, tomatinho, que eu vou usar nessa receita. Aí vai ficar aqui, mais ou menos 15, 20 minutos, até eu preparar as coisas. Eu coloquei aqui nessa travessa de vidro, é, 150 gramas de tomatinho cereja, tá? Pode ser o tomate normal, picadinho. E coloquei também uma cebola cortadinha e meia lua, bem fininha. Aí, gente, eu vou misturar aqui, que eu vou colocar os peixes aqui por cima. Mas antes eu vou fazer um temperinho aqui pra esse tomate. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de extrato de tomate. Que aí depois vai virar um molhinho bem gostoso pra acompanhar na hora de servir o peixe. Não vai ser só o peixe, né? Vou colocar mais um dentinho de alho. Que depois esse molho que vai ficar aqui, que vai dar pra molhar o prato, né? Pode comer com arroz, comer com macarrão. Fica muito bom. Agora é só misturar bem. Eu não vou colocar mais sal, tá, gente? Porque eu vou utilizar também a azeitona e ela também já tem sal. Então, eu coloquei sal só no peixe mesmo. Ó, agora eu tô espalhando o tomate e a cebola. Já liguei meu forno, ele já tá quentinho a 200 graus. Desde a hora que eu comecei a fazer esse processo aqui do tomate e a cebola. Aí agora eu vou colocar aqui o peixe, né? Que já tava temperadinho. Vou espalhar aqui por cima. Aí, pessoal, o que que vai acontecer? O peixe vai soltar água, o tomate vai soltar água, a cebola, né? E aí vai ficar um molho muito gostoso pra poder acompanhar aí com uma farofinha, um arroz, um macarrão espaguete, ali óleo, né? Fica muito gostoso. Uma farofinha de banana, uma saladinha. Aí vai do gosto de cada um. O meu, vou provar pra vocês com o macarrão. Ó, espalhei bem por cima. Vou adicionar agora azeite, bastante azeite. Molha bem. Esse peixe vai ficar bem suculento. Uma delícia, gente. E quando for pro forno também, nem vai demorar muito tempo, tá, gente? Que peixe cozinha muito rápido, né? Então não precisa ficar muito tempo dentro do forno. E vou finalizar aqui com a azeitona. Pode ser a verde, tá? Como eu tinha essa roxa em casa, eu tô usando ela. Vou espalhar assim. A azeitona é a gosto. Espalha. E cebolinha verde pra finalizar. Pode ser o talinho, talo de coentro também. Fica muito gostoso. Agora eu vou levar lá no forno, tá? Meu forno já tá pré-aquecido a 200 graus. Vou deixar lá de 20 a 25 minutos, tá bom? Eu não vou colocar papel alumínio, tá, gente? Porque o peixe é uma carne bem macia. Então ele vai cozinhar bem rapidinho. E aí depois esse molho que vai ficar em cima, a gente pode molhar. Jogar um pouco por cima do peixe. Ó, gente. Acabei de tirar do forno. Tá quente ainda. Olha esse molho que tem embaixo, pessoal. Dá pra tirar esse molho daqui. Jogar por cima do peixe, né? Jogar tomate, cebola. É só tirar assim uma postazinha. Ó. E aí vai jogando por cima do peixe. Tomate. Bem facinho. Ó. Tá cheio de molhinho embaixo. Gente, tá um cheirinho delicioso aqui, tá? Muito gostoso. Ó. Prontinho. Ó, gente. É, coloquei tomatinho por cima, né? Tirei debaixo do peixe um pouco. Joguei mais um pouquinho do molhinho por cima do peixe. Olha, tá prontinho. Agora eu vou provar. Coloquei aqui, pessoal, o macarrão espaguete. Eu só dei uma temperadinha com azeite e chimichurri. E coloquei um pouquinho de cebolinha verde por cima, tá? Mas pode ser arroz, uma farofa de banana da terra pra acompanhar, né? Uma saladinha. Fica muito bom. E todos vão adorar. Vou colocar aqui agora mais um pouquinho do molho. Gente, olha só que delícia, gente. É muito gostoso esse peixinho. Eu gosto bastante de fazer ele pra gente comer assim com macarrão. Uma farofinha de banana da terra. Ó, vou mostrar aqui de pertinho. Olha como que fica. Agora eu vou provar. Vou colocar um pouquinho de pimenta. Quem gosta de pimenta, gente? Vou colocar aqui um pouquinho. Eu adoro pimenta. Deixar eu com pimenta todo dia na comida. Vou pegar aqui um pouco. Olha esse tomatinho, gente. Esse tomatinho cereja, ele é uma delícia. Porque ele é mais adocicado. É muito bom pra fazer assim com peixe, macarrão. Ó, vou pegar aqui um pedacinho de tomate. Ó. Hummm. 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 Gente, que delícia. Nossa, tá muito gostoso. Olha esse peixinho, pessoal. Gente, tá muito gostoso. Faz aí na casa de vocês que vai ser um sucesso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E se vocês gostaram, compartilha bastante. Deixa o like. Se inscreve no canal, que é muito importante. Ativa o sininho. Pra gente bater um milhão de inscritos. Beijos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.